Que virou uma grande discussão esse alta voltagem, pô vai morrer gente, isso aí é perigosíssimo e tocava uma força, pô o som automotivo pra mim é tudo, isso eu volto a frisar, é uma falta de união do meio. Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal, sejam todos muito bem vindos hein, no vídeo de hoje eu trago aqui uma pessoa muito especial, que é naquele bate papo que a gente sempre traz aqui pro canal, esse conteúdo de domingo né, pra se aproximar mais as pessoas do som automotivo. Então desde já já vou pedindo pra você aí, já vai ficando com a gente até o final desse vídeo, já vai deixando like pro vídeo, porque o like gente é um trem que fortalece demais o canal e ajuda a gente a ter mais ânimo pra gente tá sempre correndo atrás e fazendo mais conteúdos como esse. E vocês aí que eu já mandei as perguntas, por favor mano, eu não fico cobrando nem nada, mas responde, o pessoal quer saber mais sobre vocês, sei que às vezes é um pouco difícil pra vocês tá gravando, mas vamos colaborar pô, vamos ajudar que tem uma outra etapa de pessoas que eu não posso convidar, porque eu quero ouvir vocês primeiro, beleza? É meio que eu fiz uma escala de pessoas que tá há mais tempo assim né, pra gente ir respeitando a história de cada um. Então conto com vocês, mande pra mim as respostas dos vídeos que a gente mandou, a gente selecionou aí, beleza? Então vamos prosseguir que esse vídeo aqui é o meu parceiro Éder, ele é do estado do Paraná e ele é um cara conhecido e adorado por muitos. Mano, mano, e já vou falando pra vocês, não tem aquela pergunta, você tem treta com alguém mano, porque não existe, não existe alguém tretar com aquele cara mano, eu acho meio que impossível né. E também quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham desse vídeo. Lembrando que, tudo que é falado aqui, tudo que é conversado aqui, cada um é responsável pelo que fala, certo? Então é isso, é assim que funciona, a gente faz do jeito mais natural possível, eu evito até fazer algumas edições. Gente, não existe roteiro, não existe um texto, essa intro que eu tô fazendo pra vocês aqui, eu simplesmente liguei a câmera, apertei o play e estou fazendo. Eu não sou aquele cara quadrado, olá e tal pá, entendeu? Eu sou mais assim, despojado, é o meu jeito, por isso que esse canal é meu, é um canal de vlog pra vocês. Espero que vocês gostem muito, muito, muito do conteúdo, porque dá trabalho fazer, beleza? Então conto com vocês, muito obrigado a todos aí. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva de coração, tamo junto. Éder, desde já irmão, desde já, fazer esse trabalho com você, essas perguntas pra você, é muito bom pra mim. A gente se conhece não há muito tempo, porém, há alguns anos, mas é o seguinte, mano, você é um cara sensacional. Eu, o Marcos Vinicius, a gente sempre, quando tá conversando, né, tem sempre uma história que a gente toca no seu nome, e você é um cara que nós dois, baf, admiramos demais, mano, que se precisar também, tamo junto, irmão. Então, bora pro vídeo. Éder, meu parceiro, se apresenta pra galera aí. Alô, galera do canal, tudo bem? Meu nome é Éder Oliveira, queria aqui, primeiramente, estar agradecendo ao meu amigo de Hélio, né, pela oportunidade de vir até aqui e falar da minha trajetória no som automotivo pra vocês. É isso, meu parceiro, agora eu quero que você fale pra rapaziada de casa, quando tudo começou, quando o som automotivo, essa carreira sua, a sua vida no som automotivo começou, quando tudo começou? Conta pra gente. Bem, eu comecei no som automotivo com 18 anos, numa loja de sonhos e acessórios aqui da minha cidade, Alto Somo Paranavaí, ao qual o meu sogro era o proprietário dela. Apareceu uma oportunidade de emprego, eu tava desempregado, ele me chamou e eu aceitei. Mais um detalhe, eu não sabia nada, absolutamente nada. Eu mexia com desenho arquitetônico, antigamente, antes disso, né? Então, não tinha conhecimento nenhum. Nem o que eu falo, gente, é nada mesmo. Eu nem sabia que a bateria tinha 12 volts, pra você ter uma ideia. Eu achava que se eu pegasse no fio ali, eu levava choque. Com humildade, aprendendo, procurando sempre me aprimorar. Procura de cursos, fiz curso com Marcelo Lacerda, fiz curso com Diógenes, Serântula, da Selênio. E fui gostando. E eu tava recém-ingressado na Faculdade de Administração de Empresas. E eu vi ali um futuro, né? Falei, poxa, tô no mercado aqui. Vou começar, vou trabalhar. E quem sabe eu não possa ser um empreendedor, um dono da empresa. E nessa linha eu segui. Que ideia é essa que você foi professor do Senai, mano? Professor do Senai? Conta pra gente aí, o que é essa história aí? Você foi professor do Senai? Me apareceu oportunidade também de ministrar cursos, né? Na área. E eu, do zero, que eu sabia, com algum conhecimento já adquirido e muito estudo, fui ministrar curso no Senai. Curso de Instalação de Som e Acessório. Por 3 a 4 anos eu fiquei nessa função no Senai. Até que eu resolvi parar porque era muito cansativo. Loja e depois na noite curso. Então ficou meio, meio assim, tumultuado pra mim. Mas foi de uma grande valia pra mim. Um grande conhecimento. Porque toda vez que você, todo conhecimento que você compartilha, você cresce como pessoa, como homem e como profissional. Então eu ensinava e aprendia com os alunos. E o meu grande orgulho é que muitos desses alunos hoje são proprietários de lojas aqui na minha região. E isso é muito gratificante. Muito gratificante mesmo. Tenho muito orgulho. Vira e mexe em conta, nos campeonatos. Ô professor, eu ainda falo professor. Não me tratam pelo nome. É até bacana. Eu fico até sem graça. Professor? Mas enfim. Foi um... Eu cito como um dos grandes feitos. Essa dedicação. Essa forma que eu encontrei de passar o pouco que eu conhecia, o pouco de conhecimento que eu tinha, pra outras pessoas. E essas pessoas hoje são profissionais do ramo. São lojistas muito bem sucedidos. Muito bem sucedidos mesmo. Fico muito contente com isso. Como instalador e proprietário de loja, eu fiquei até 2012. Quando eu fui convidado por uma empresa aqui da minha cidade, a trabalhar pra eles como consultor e representante comercial. Fiquei nessa empresa por 2012 até 2017. Quando eu saí, também pra adentrar em outra empresa com a mesma função. No caso, representante comercial. Então, a minha trajetória, a minha vida inteira está no som automotivo. Desde os 18 anos até hoje, ou seja, desde 1991 até hoje, 2021, eu só trabalhei com o som automotivo. Agora, essa pergunta é muito boa, muito interessante. Qual foi o projeto mais audacioso da sua vida, né? Lembrando, pessoal, muita gente fala assim, às vezes pode falar que foi instalar um 6x9 ou coisa do tipo, um amplificador assim assado. Gente, vocês têm que ver uma coisa. Hoje é um mundo. Hoje é tudo mais fácil. Às vezes muita gente não vai gostar do que eu estou falando, mas hoje é muito mais fácil. Você quer fazer um projeto, você quer ir pra uma empresa de auto-fazenamento, eu quero um projeto que eu quero tocar desse jeito. Aqui na minha região eu toco desse jeito. eles vão te dar pronto. Antigamente, você aqui não corta madeira e faz um monte de caixa pra você descobrir qual que é o projeto certo que você quer, não. É, gente, era muito mais complicado, né? Hoje o poder da informação que a gente tem, a velocidade das coisas é muito mais rápido, muito mais prático. Troca ideia com um ou com o outro em grupo de zap. Tudo fica mais fácil, né? Pra você ter as coisas. Hoje em dia a fórmula do Bogman tá fácil. Você acessa o site das fábricas de auto-falante, tá lá os projetos, bonitinho. Pra você fazer, eu entro em contato com os caras. Hoje é teta, né? Mas fala pra gente, Reder, qual foi o projeto mais audacioso que você participou do que você fez? Você tá totalmente envolvido. Conta pra gente. Uma empresa aqui de auto-falantes aqui da minha cidade, ela resolveu montar um carro show e me procurou pra ser o mentor do projeto, o instalador, vamos colocar assim, desse projeto. E era um projeto de alta voltagem. Eram 16 auto-falantes numa S10 basculante e nós fomos até a Tarampis atrás de parcerias. Chegando lá, encontramos com o Adão que ele nos apresentou na época a T40 que era uma novidade. Ninguém sabia ainda como é que era funcionado, como que funcionaria esse sistema. Alta voltagem, baterias em série e tudo mais, né? Tanto que não nos foi liberado o amplificador logo assim de início. De cara, tivemos que pegar só a carcaça dele, só o alumínio, né? O dissipador. E levar, levei pra loja pra construir o rack da Camionete, no caso. E pra depois voltar lá, com toda a instalação feita, que ele já tinha passado um esquema de ligação, como seria das baterias e tal. Porque até então era novidade. Foi até um... Pô, quem lembra da época aí, eu sei que faz bastante tempo, mas era o Orkut, né? Tinha uma página do Orkut, do Henrique, lá de Cuiabá, que virou uma grande discussão esse alta voltagem. Pô, vai morrer gente, isso aí é perigosíssimo. Nossa, e foi... Foi um tumulto muito grande no meio. Se isso iria funcionar, se era seguro, se era viável. Então, até então que a Atalanta nem vendia o amplificador. O T40 era só fornecido pra parceiros, né? E eu tive... Pô, eu tive esse privilégio, essa oportunidade, de ser... Eu creio que o primeiro no Paraná, se não o primeiro, um dos primeiros, mas com certeza na minha região, o primeiro a instalar uma alta voltagem. E pra época isso aí foi... Foi um grande feito, né? E foi um sucesso, porque um amplificador tocando 16 alto-falantes, e tocava com uma nitidez, uma força pra época fora do normal, né? Todo o evento era um... Todo mundo queria ver que amplificador que era esse, que tocava com aquele monte de bateria, tocava o evento inteiro. É, Ver, eu sei que você já foi competidor, mas conta aqui pra rapaziada como que foi na época, o que é, o que você pensa sobre isso. E você já foi competidor mesmo por som automotivo? Conta um pouquinho pra gente da história de como era aquela época, né? Que a gente sabe que era muito difícil. Já fui competidor, né? Tem alguns primeiros lugares, graças a Deus. Tomei muito na cabeça também, né? Pensei muito recurso, a gente tinha muito no empiricamente, eu gostava muito de SPL, e nunca, na época, muito molecão, não tinha um RTA, então eu ia tirar a frequência do carro pela moedinha no teto, aquela coisa bem... das antigas mesmo, né? Sem recurso. e com bons resultados, graças a Deus, cara. Sempre tive bons feitos. Rádio São Brasil também, apoiando alguns competidores, chegamos... algumas quebras de recorde e primeiros lugares. E... isso vem de longe, né? Lá atrás, uma final em Presidente Prudente, consegui com uma... uma Fiorino daqui, daqui da região, de São Isabel do Ivaí, de um amigo meu, dois amigos meus, na verdade, o Cabeça e o Juninho, conseguimos, com uma fábrica de alto-falantes desconhecida, chegar com ela no terceiro lugar, cara. Sempre foi um dos maiores feitos que eu consegui até hoje, no Desafio dos Estados. Conseguimos chegar naquela... naquela ocasião, ficar em terceiro lugar. Isso, para quem é do meio e acompanhava naquela época, onde... pô, os caras vinham de Cuiabá com o Fiorino e Segonha. Lotavam o Segonha, traziam vários Fiorinos e eles eram os top, né? Muito, muito à frente dos demais. Muito, muito à frente. E eles vieram para São Paulo, o pessoal de São Paulo, então só... aqui, vamos colocar o jacuzão do Paraná, que conseguiu chegar lá e fez... pis bonito. Eu... bom, sem falsa vaidade. Acho que nós fizemos muito com o equipamento que tínhamos, né? Em termos de alto-falante. Amplificador não, era top, era o melhor do mercado que tinha na ocasião. Mas alto-falante limitado, com conhecimento... com... conhecimento buscando na marra, porque não tinha... não tinha... na gente não tinha respaldo nenhum. E conseguimos chegar no terceiro lugar. Eu cito isso aí como um grande feito. Um grande feito. E... lá para trás, participei de N competições, da extinta audio-tech que tinha aqui, competia em trio, em SPL, como eu já falei. Até me arrisquei num... num... num SQ, né? Teve um presente prudente também. Mas... é um... é um segmento bem difícil, tal, do... do... som de qualidade, né? Se conseguir dentro de um veículo, atirar o palco, profundidade de palco e tudo isso aí, aí... aí é mais pesado. mas já me arrisquei também. Então, enfim, pessoal, o que eu posso falar? Eu posso falar que eu já fui... e tenho muito orgulho de dizer que eu fui desde um varredor de loja até o dono da loja e depois consultor e hoje representante comercial. Eu só tenho que agradecer o segmento do som automotivo e pelo respeito que eles me dão, né? E por tudo que ele já me ofereceu até hoje. Meu parça, pessoas do som automotivo. Paf, essa pergunta vai ser difícil pra você, eu acredito, né? Porque você é um cara que... eu, pelo menos, vejo. Todo mundo gosta, né? Mas conta pra gente aí, pessoas do som automotivo. E lembrando, galera, eu tô sendo patrocinado esse vídeo aqui também, o canal, pela Grife São Paulo. Beleza? Essas camisas que você tá usando aqui vocês vão ver muito. e muitas outras marcas da Grife São Paulo. Vou deixar aqui o primeiro link na descrição pra vocês entrarem em contato com eles também e adquirir algumas peças lá que os caras são muito top. São parceiros nossos aqui do canal e sempre eu vou estar realizando sorteio pra vocês totalmente grátis lá no meu Instagram arroba diariovlogs e já participem, hein? Certo? Um minutinho de merchan, né? Vamos que vamos. Vai, meu parceiro. Pessoas do som automotivo, irmão. Cita algumas pessoas aí do som automotivo que tem uma relevância legal, uma certa importância pra você. sei que não vai ser fácil, hein? Pessoas no som automotivo, cara, tem muitos amigos. Muitos mesmo. Muitos. Difícil até falar nome. e vou citar um, um só porque eu seria falho, né? Eu seria falho com muitos. Mas tem muita gente boa aí que com certeza já levo, né? E vou levar por muito tempo pra minha vida toda. Mano, tem de vista tudo que você falou até agora sobre o seu trabalho quando tudo começou. O som automotivo é meio que envolvente, né? Hoje, hoje, assim, o que que é o som automotivo pra você? O que foi? Não sei. O som automotivo na sua vida, mano, o que significa? Conta pra gente sobre o som automotivo na sua vida. E o que o som automotivo é pra mim? Pô, o som automotivo pra mim é tudo. Não fiz outra coisa nessa vida a não ser trabalhar com o som automotivo. Como instalador, como vendedor de balcão, como competidor, como representante comercial, consultor. Tudo que eu fiz na minha vida foi no som automotivo. Ganhei muitos amigos, muito respeito do meio e só tenho a agradecer o som automotivo. Não tenho inimigos, não tenho ninguém que eu possa falar assim, pô, não, só tenho amigos no som automotivo. Graças a Deus, cara. A vida, a vida do som automotivo me proporcionou muitas felicidades. Tá, vamos lá. Alguns exemplos, tá? Você falou muito que é muito apaixonado pelo som automotivo, etc, né? Deu a entender. Hoje, tipo assim, ó, tá vendo aqui, né? Meu cenário tá tudo bagunçado. Mano, eu tenho aqui, ó, umas coisas pra montar uma caixa bob pra mim aqui em casa e tal. Tipo, mano, eu nem ligo o som em casa, velho. Eu sou apaixonado por som. Eu tenho tatuagem aqui no meu braço, som automotivo, tudo. Não sei se tá dando pra vocês verem o nome da loja que eu tinha, TecnoSom, mas eu queria saber de você. Na sua casa, você gosta muito de som? Tipo, de você lá e ligar uma caixinha ou coisa do tipo? Não sei, mano. Tipo, no seu dia a dia mesmo ali, no seu convívio, no seu momento de lazer. Mano, você é tarado pelo som automotivo? Você gosta mesmo? Fala pra gente aí, essa experiência. Isso acontece? E, pessoal, só pra vocês terem uma ideia, se eu curto som automotivo, só pra vocês terem uma ideia, dá uma olhada. Uma carcaça de 6 polegadas. A minha mesa é de vidro aqui, mas o tampão, o que dá sustentação a ela, são duas carcaças de 12, com cone e tudo. São dois alto-falantes segurando a minha mesa. Olha meu reloginho lá atrás, ó. Também é um alto-falante. Enfim, eu sou um apaixonado, realmente, por esse mundo louco, com esses, entre aspas, né? Loucos do som automotivo. Eu amo muito isso aqui tudo, gente. Valeu. Qual que é, bom, bacana o que você falou. Cara, muito bacana isso aí que você falou. Agora fala pra gente, qual que é o seu desejo no som automotivo? O que você deseja pra essa galera? O que você deseja pra todos no som automotivo? Fala pra gente. O meu maior desejo no som automotivo é o que eu citei atrás ali. Que nós consigamos ganhar nosso espaço com dignidade, termos mais representatividade junto ao governo pra que não seja preciso nos humilharmos tanto pra fazer um evento, pra conseguir um local, pra fazer um campeonato som automotivo. Sei que pandemia não tá tendo, mas quem é do meio sabe o que a gente passa pra ter um lugar legal pra fazer um evento. E isso tudo gera muito emprego, cara. Gera muito emprego. Tem muita gente que vive disso. Pessoas sérias, homens, trabalhadores que dependem isso aí. E a gente vê que até quem não é muito próximo da gente quando você fala o que você faz com o som automotivo. A pessoa acha que a gente é moleque, não dá aquele valor que a gente tem, que nós temos esse valor por gerarmos empregos diretos, indiretos e não temos a representatividade que deveríamos ter. Isso eu volto a frisar. é uma falta de união do meio. Se fôssemos mais unidos, nós temos força sim pra chegar e exigir que nossos direitos sejam respeitados, que possamos ter mais representatividade. Que nós sejamos mais respeitados, não tão marginalizados como somos. Sei que tem muita gente no meio que contribui pra essa marginalização, mas eu creio, eu sou um sonhador, eu creio que nós podemos ir muito mais além, porque nosso segmento é maravilhoso. Nós geramos inúmeros empregos, tem pessoas muito sérias, muito competentes, só nos falta um pouquinho mais de união, união pra todos buscarem o mesmo propósito. Seria muito bom se cada região, não digo cada cidade, mas se cada região tivesse um polo, um local pra que você pudesse ir lá e praticar o seu esporte, ouvir o seu som, fazer o seu campeonato sem ser tão marginalizado. Você vai fazer um campeonato de som hoje é tantos alvarás que pedem que parece que parece não, é pra gente não conseguir fazer e esse é muito chato, é muito triste. Meu sonho, meu grande sonho seria esse, um reconhecimento maior da sociedade pras pessoas que trabalham com o som automotivo, que são pessoas honestas, na sua grande maioria, pessoas dignas, trabalhadores que geram muitos empregos, pagam muitos impostos e que não tem o respaldo pelo governo que deveríamos ter. mas isso é possível, eu creio que é possível. Mano, só tenho uma pergunta pra te fazer, mano, você não quis falar, as pessoas não quis citar, tá meio correndo, vamos ver, uma pessoa especial pra você, não precisa nem ser do som automotivo, uma pessoa especial pra você. Uma pessoa especial em vida, como ser humano é minha mãe, minha mãe é um grande exemplo de mulher, de pessoa, mesmo já tendo desencarnado há algum tempo, ela foi minha base, ela foi quem forjou meu caráter, minha moda de ser, tratando sempre as pessoas com respeito, com dignidade e humildade, né, pra lidar com as pessoas, humildade não é ser menos, é você provar que você é igual, entendeu? e ela sempre me ensinou isso e eu levo isso pra vida, conquistando amigos e fazendo clientes, clientes amigos, porque somos iguais, esse é o meu ideal, esse é o meu lema, nós somos iguais, então não precisamos passar um por cima do outro pra conquistar o que queremos, eu acho que com respeito, dignidade e humildade conseguimos muito mais do que com arrogância, com prepotência, com puxar tapete, coisas desse tipo, então não é o meu estilo, então eu levo isso muito a minha mãe, é o que eu tenho pra falar com um exemplo de pessoa. Agora, parça, eu tô vendo esse cenário seu aí, eu já vi, eu já tive a oportunidade de ver, conhecer cada espaço, pedacinho, achei muito top, até só a área de churrasco é top, mano, mostra pra gente esse espaço seu aí pra galera ver o entorno aí da sua mesa aí, mostra aí pra gente. E mostrar pra vocês aqui, pessoal, o Diário já conhece, já vem em casa, um pouquinho do meu espaço de trabalho, meu local de trabalho aqui no meu escritório, como eu falei, olha a mesinha, meu abajurzinho ali, os troféus, né, é de futebol, gente, não é de som não, de som ficou tudo na loja, o relógio, os livros, né, enfim, esse aqui é o meu meu pequeno local de trabalho, beleza? Então é isso, meu parça, finalizar esse vídeo por aqui, muito obrigado, mano, palavras finais aí vai ficar por sua conta e aí a gente encerra o vídeo. Galera, muito obrigado a todos que acompanharam até agora esse vídeo, peço que você, se não deixa o like no começo do vídeo, deixa o like agora, se inscreva aqui no canal, botãozinho vermelho aqui do lado, é totalmente grátis, mano, fortalece a gente aí, vai ajudar muito, você não paga nada, não vai rancar sua unha, sua mão, sua dedo. Tô aguardando as outras pessoas, como eu disse, mandar pra mim os vídeos, pô gente, da maneira mais simples possível, pode mandar, as outras pessoas querem saber como foi a história de vocês, como é, e se elas fazem ou fez, se identifica com algo que vocês falaram aqui. Então, agradeço a todos que já participaram desse quadro, inclusive, quem não viu o vídeo do Renan Lopes, vou deixar aqui o link também na descrição, fiz com ele também, eu esperava que o vídeo ia ter uma repercussão maior, pelo tamanho que ele é, no som automotivo, mas não foi bem assim, então, dá pra gente ter uma ideia, tem muito mais pessoas não tão técnicas simples do que pessoas tão técnicas, mas ambos são muito importantes para o som automotivo, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, e eu achei muito top o vídeo do Renan Lopes, que é um cara que eu sou fã do cara, sou fã do trabalho dele, entendeu? O trabalho dele é muito top, sensacional. Pra mim, hoje, no mercado, pra entregar curso, entregar trabalho daqueles tipos dele, pra mim, hoje, é o número um, entendeu? Dos que eu conheço, tá? É o número um, então, às vezes, pode até ter outros aí, e eu não conheço o trabalho desse cara eu conheço, e eu sei que é muito bom. Bom, rapaziada, finalizar o videozão, Eder, é com você, finaliza, irmão, espero que vocês tenham gostado muito, e me desculpe qualquer coisa aí, tamo junto, até a próxima, fui. Um grande abraço pra vocês, galera, espero que tenham gostado, um abraço. Tchau, 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 tchau,